O que é isso? olha lá vem aqui cara já filmei o cerrado é uma cavalgada chama que é nóis aqui olha aqui agora filmei certo porra só os bonitos só as égua cozido ó lá ó não queria falar nada mas eu tinha um carreiro aqui com nós olha ela você acha que o piseiro tá bom ao homem bravo o que some ser louco o café do repórter Olha o cabritinho, gente Seguindo, olha Vai ser feliz Aí, galera, olha Uma cavalgada, potro de noel Olha, potrinho de natal Você tá doido? Só é presidente prudente Que lidinho, mano Cê é lã Faz um salve, criança Aê, dá um tchauzinho Almoço da Cavalgada Aí, ó Almoção, né, fila da pulo? Está saindo os três, é todo mundo triste aqui, sem ganhar nada. Queimado. Queimado e triste.